Vértebra cervical típida, será que isso existe? Mais ou menos, existe e não existe, mas eu vou explicar para você, tá? Fica tranquilo. Sou José Góes, professor da anatomia, e fico muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo e você ter chegado até aqui, tá certo? Ou você está no desespero da prova aí para fazer a prova aí da faculdade, ou então é porque você tem curiosidade e está aqui querendo aprender anatomia. Mas enfim, tá? Fico muito feliz de estar fazendo companhia e queria te pedir para você entrar aqui na nossa rede. Se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho, para que a gente consiga entregar para você de forma mais fácil o conteúdo, tá bom? Gente, vértebra cervical típica. Por que é isso? Cai aqui para dentro. Vamos lá, gente. Olha só, o que é uma vértebra cervical típica? Isso existe? Na verdade, não, tá? Não existe esse nome, vértebra cervical típica. E por que você chama assim? Você vai ver, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês as vértebras cervicais. Você tem essa primeira vértebra aqui, que é o atlas, tá? Depois você tem essa outra vértebra, que é a segunda vértebra cervical, que é o axis. Aí na sequência você tem C3, que é a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima vértebra cervical. Mas por que você vai chamar? O que são as vértebras cervicais típicas? São da terceira até a sétima, gente. Então, C3, C4, C5, C6, C7. Eu vou chamar para você de vértebras cervicais típicas. Por quê? Porque elas são muito parecidas. Se você pega essa vértebrazinha aqui, ó, que é o atlas, tá? Se você for observar, deixa eu colocar aqui, ó. Se você for observar, essa vértebra atlas, ela não tem o corpo da vértebra. Olha só aqui, ó. Ela não tem, ela tem somulando anterior. Se você for observar, essa outra vértebra aqui, que é o axis, tá? Ela tem aqui, ó, o dente do axis. Deixa eu mostrar para você aqui como é que fica melhor. Cadê? Tem uma porrada de coisa no meio. Deixa eu, peraí. Aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Deu bug aqui, gente. Peraí, deixa eu reiniciar. Pronto. Vai dar certo. Estava aqui no axis, né? Então, se você observar aqui o axis, tá? O axis tem o dente do axis. Olha só aqui o dente do axis. Tá ok? Se você vier para essa outra vértebra aqui, ó, já é C3, que já é uma cervical típica. Dela, da C3 até a C7, elas já são muito parecidas, tá ok? Deixa eu colocar ela aqui de forma mais detalhada, para a gente ver todas as partes aqui de uma vértebra cervical típica que não existe, tá? Então, vamos chamar aqui de C3 e C7. Esse típico é só para dizer para vocês que elas são muito diferentes. Então, essa vértebra, gente, ó, ela já é muito parecida com as outras, da dorsal para baixo. O que é que muda, tá? O que é que é parecido? Ela tem corpo da vértebra, que todas têm. Ela tem aqui, ó, pedículo, tá? Pedículo, que é essa região aqui, ó, que todas as outras vértebras têm. Ela tem aqui a lâmina, que todas as outras vértebras têm. Elas têm aqui, ó, a faceta articular superior e a faceta articular inferior, que tá aqui, que todas as outras vértebras têm. E ela tem aqui, ó, os processos transversos. Tá aqui o processo transverso, que todas as outras vértebras têm. Agora, o que é que vai mudar essas vértebras cervical aqui, de C3 a C7, de todas as outras vértebras? De C1, é que C1 não tem o corpo vertebral. De C2, é que o C2, C2 tem o corpo vertebral, mas tem o dente, que é o dente do átice. E das outras vértebras torácicas e lombares, é que essa vértebra cervical, ela tem aqui o forame do processo transverso e ela tem o processo espinhoso bífido, tá? Agora, vamos lá, recapitulando todas as áreas dessa vértebra. Ela tem o corpo, que é essa região, o processo transverso, que é isso aqui, ela tem o forame do processo transverso, lâmina, pedículo, faça articular superior, faça articular aqui, ó, virar aqui a parte inferior, inferior. Ela tem aqui o forame vertebral, tá certo? Você pode chamar também de canal medular. E ela tem o processo espinhoso, que é bífido, tá bom? Bom, Góis, como é que eu sei que essa região aqui, tá, é a faceta articular superior? É bem facinho saber, gente, ó, como é que você sabe, como é que você posiciona essa vértebra? Galera, ó, o processo espinhoso aqui, ele sempre é pra baixo. Se você colocar essa vértebra aqui alinhada, tá, ela tá um pouquinho inclinada assim, é você colocar aquela alinhada, o processo espinhoso sempre é pra baixo. Então, colocou o processo espinhoso pra baixo, o que tá aqui é superior, o que tá aqui é inferior. E assim você consegue identificar de forma fácil, tá certo? O que é superior e o que é inferior. Então, lembrando pra vocês, não existe cervical típica, tá? Só pra dizer pra vocês que elas são muito parecidas da terceira até a sétima, e são completamente diferentes da primeira e da segunda. Show? Chega o coração, um grande abraço, Deus abençoe, se inscreve no nosso canal, não deixe de clicar no sininho, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.